A gente continua falando sobre os destaques de Brasília, as pautas econômicas têm ampliado as derrotas do governo no Congresso, como a MP da Reuneração, que foi devolvida pelo Senado ao Executivo. E o nosso entrevistado agora é o deputado pelo Podemos do Paraná, Luiz Caro Sauli. Tudo bem, deputado? Como sempre, muito obrigado pela gentileza, bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Tiago. Muito boa noite, jovem pão. Boa noite, Brasil. Muito obrigado. Estamos aqui à disposição de vocês. Bom, deputado, o senhor, com uma longa experiência no Congresso Nacional, na política, a gente vem acompanhando toda essa discussão, principalmente na pauta econômica, que é muito a área do senhor, a reforma tributária. E é interessante que, além das divergências entre o governo e o Congresso Nacional, o setor produtivo anda reclamando muito do que o governo vem fazendo. De que forma é possível tentar uma consertação disso, deputado? Bom, eu parei de trabalhar as pequenas causas econômicas e passei a trabalhar uma grande causa nacional, que era consertar a economia de mercado brasileira, consertando o sistema tributário. E isso está indo muito bem. O governo participou bastante no processo de votação e agora da elaboração do projeto de lei que foi encaminhado ao Congresso, junto com os estados e municípios. E agora nós estamos ouvindo a sociedade organizada no Congresso Nacional, no Grupo Técnico 1 e 2. São centenas já de entidades que passaram por lá, mais de 150 horas de audiência já foram feitas. Então, isso está sendo feito, muito bem feito. O projeto está muito bem feito. Deve sofrer pequenos ajustes. Quanto aos remendos econômicos, porque tudo que se fez nos últimos 30, 40 anos foram remendos tributários e remendos econômicos. O único grande foi a estabilidade econômica do Plano Real. Esse realmente foi um plano eficiente, competente, atuante. Eu estava lá como vice-líder do governo na época do Itamar e depois do Fernando Henrique e aprovamos o Plano Real. Depois tivemos o refinanciamento, reestruturação dos bancos, refis, foi muito bom. Fizemos aí a reforma trabalhista, foi feito o simples, eu fiz o simples, super simples, fiz o MEI e a reforma previdenciária. Faltava a mãe da reforma, que é a tributária. Então, todos esses ajustes tributários, como esse da mídia provisória, eles são reformas fatiadas que acabam provocando prejuízo na economia. O prejuízo dessa semana passada foi enorme, né? Afetou até contratos internacionais de soja, de milho, de carne, porque houve realmente alteração de contrato com os créditos que as empresas tinham direito de receber. Porque a palavra crédito já encerra isto. Então, o governo teve essa derrota, era previsível, no dia que saiu a mídia provisória, eu li e falei, olha, o governo cometeu uma imprudência da segurança jurídica e econômica para com as empresas que usam os créditos, porque esse imposto já foi pago. Quando o imposto foi pago, se transforma em crédito a receber na exportação e nos créditos internos, nos débitos de crédito do IPI, do PIS, do COFINS. É assim que funciona a estrutura de débito de crédito. Claro. Então, o governo sofreu mais um revés duro. Por outro lado, os empresários querem a desoneração da Folha. E o governo fala, então, o Congresso que arrume o recurso para desonerar a Folha. Então, está essa queda de braço. O governo vetou a desoneração. O Congresso, nós derrubamos o veto do governo. E agora está nesse impasse de como refinanciar a desoneração da Folha de Pagamento. Deputado, vou chamar os nossos comentaristas agora para essa conversa. Dora Kramer faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, deputado. Boa noite, Dora. Me permita sair do assunto da economia, tá? Vamos na política. Vou me valer da sua experiência parlamentar desde 1991, se eu não estou enganada, né? Isso mesmo. Até 2009, com uma interrupção de um mandato, foi eleito em 22. Portanto, o senhor já viu de tudo e mais um pouco, né? Já viu outras legislaturas. Aí, eu queria que o senhor me dissesse, porque muito em função hoje dessa aprovação da medida de endurecimento para quebra de decoro, o que está acontecendo, e aí são palavras suas, são minhas, tá? Vem caindo o nível de uma maneira estrondosa. Essas cenas se repetem. Muito se atribui isso às redes sociais. Eu queria saber, o senhor acha que é só as redes sociais? O que está acontecendo com o legislativo do ponto de vista da conduta dos parlamentares? É, parlamentares como eu, que somos centrados, economistas, pautado na verdade, na solução de grandes problemas, estão em extinção, né? Há uma nova ordem de parlamentares que são frutos de segmentos de redes, youtubers, artistas, e é um fenômeno mundial, né? Atingiu o Brasil também de cheio com isto. Isso se deve no Brasil mais acentuadamente, porque nós temos um presidencialismo imperial e um regime do parlamento que não participa da governabilidade. Como não tem o presidencialismo com o parlamentarismo, como tem na França, na Inglaterra, na Alemanha e na maior parte dos países do mundo, a gente não tem o voto strital nem o voto misto, né? Com isso você, as lideranças, os formadores de opinião acabam sendo alijados do processo político e há um rejuvenescimento muito grande no parlamento. E essa nova juventude, eles não têm a história e o conhecimento e a profundidade. Então, são boas pessoas, são às vezes impetuosas e acham que pode ser resolvido no grito, né? Que pode ser resolvido em temas que não são da economia. A natureza do parlamento, em qualquer país do mundo, é gerenciar a economia do país, né? Então, nós temos que financiar o Estado brasileiro, que provém previdência social para milhões do Brasil, são 40 milhões, né? Educação pública, que nós temos 40 e poucos milhões também de estudantes em escolas públicas. Nós temos que financiar o SUS, que quase 170 milhões de brasileiros dependem do SUS. A segurança pública, que tem quase um milhão... Entre segurança pública e defesa nacional, mais de um milhão de policiais e soldados. Sim. E a justiça... Então, esta tarefa está sendo negligenciada, tá? E o desenvolvimento econômico, que é baseado em reformas estruturais. Então, o que eu observo, na minha experiência, é que os grandes temas da economia, né? Salário, renda, crescimento, não são considerados. Apenas por um grupo pequeno de parlamentares que se dedicam, se debruçam sobre o tema. E as agendas outras tomam conta do parlamento. Sim. Não é esta a função principal. A função principal é que você tem que arrumar emprego para toda a população, gerar riqueza para toda a população com regras estáveis, com segurança política, com segurança jurídica. Então, nós estamos oscilando muito, mas isso é um erro como estrutural do sistema tributário. Nós temos o pior sistema tributário do mundo. Nós temos, talvez, dos países do mundo, um sistema de eleição que é proporcional, diferente do resto do mundo, que ele é voto distrital ou distrital misto. Isso acaba criando a formação de novos parlamentares em que outros fatores interagem, não a vontade, a necessidade da cidade, do bairro, da região. Porque o deputado federal, ele é acima do vereador e do deputado estadual. O vereador representa uma parte da sua cidade, o deputado estadual, né? Uma parte da região e o deputado federal, no Paraná, por exemplo, ele tem que representar uns 30 avos do Estado. O que é que precisa o Estado? Educação, saúde, segurança, alimentação, desenvolvimento, emprego. Essa visão dessa nova geração que não tem a visão econômica. E isso está ligado também à educação pública e privada brasileira, que leva em conta a educação financeira. Deputado, rapidamente, o Cristiano Vilela faz a última pergunta. Vilela. Deputado, boa noite. Deputado, sobre reforma tributária, agora na fase atual de discussão em grupos de trabalho na Câmara dos Deputados, como o senhor vê o avançar dessas discussões? Dá tempo ainda de uma aprovação na Câmara, ainda esse semestre? Os eventuais derrotas, as últimas derrotas, os últimos desacertos do governo, podem acabar repercutindo negativamente para essa aprovação? Não, porque a reforma tributária está envolvendo o pacto federativo, que está bem resolvido. O projeto foi feito pelo governo federal, a Receita Federal, pelos estados e municípios. E agora a sociedade está levando as suas demandas para os grupos técnicos. Então, é uma agenda nacional positiva que está indo bem. O projeto foi bem elaborado e a nós, o Congresso, falta fazer o ajuste fino. Por que ele foi bem elaborado? Foram mais de 500 técnicos dos três dívidos de governo, os melhores dos melhores que participaram. E a Câmara está também assessorada pelos melhores consultores do Brasil, que são os consultores da Câmara. Então, nós estamos tendo a tranquilidade de fazer excelentes audiências. Ontem mesmo eu fiz uma audiência na área tecnológica da cobrança. Foi de primeiro mundo, né? Se o Brasil adotar esse modelo do modelo ABUAB, de cobrança automática, instantânea, 5.0, concreto financeiro, o Brasil dá um salto de 184 pior para os 10 melhores sistemas tributários do mundo. Eu estou muito otimista e falo com isenção de não ser governo nem oposição radical a esse governo. Falo com o sentimento patriótico de quem está cuidando de uma causa nobre, importante para toda a população brasileira e para as gerações futuras. Deputado Luiz Carlos Sauli, do Podemos do Paraná. Mais uma vez, obrigado pela gentileza, bom descanso, até a próxima. Deus, fiquem com Deus. Um grande abraço, gente. Obrigado.